Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e com um vídeo extremamente especial que vocês já estão vendo pelo nome, vídeo de comparação do NBA 2K22 nas plataformas Playstation 5, Playstation 4 e Xbox Series S. Lembrando que a versão Playstation 4 é a versão current gen da velha geração que também é a mesma versão do PC. Então o que você vê aqui da versão do PS4, você também pode levar em consideração a versão do PC, vocês estão vendo aí o menu do PS4, certo? Eu vou comparar algumas coisas de gameplay aqui, algumas faces, algumas coisas gráficas e eu vou dar um pouco da minha opinião do que eu joguei, um pouco de gameplay, tá? E a versão do Xbox Series S é a versão da Next Gen que eu jogo lá no Xbox, que é um pouco diferente graficamente, mas em questão de jogabilidade e gameplay é o mesmo jogo do PS5, do 2K22, certo? Então a gente está vendo o menu aí, enquanto eu vou falando para vocês o que eu já testei, o que eu já vi e o que está bom ou ruim no jogo, certo rapaziada? Bom, eu testei por uma semana e alguns dias já o jogo, desde que lançou, lembrando, lançou, não tem duas semanas o jogo, então não deu para testar muito e o que eu estou mostrando para vocês é literalmente uma comparação gráfica e para vocês tirarem as próprias conclusões de vocês de gameplay, eu vou mostrar um pouco do gameplay aqui, vou mostrar um pouco também de comparação gráfica chegando pertinho do rosto de alguns jogadores e mostrando todos ao mesmo tempo. Então assim, eu não vi muita diferença, você que está preocupado, a Jota, eu tenho um Xbox, será que vale a pena? Será que está diferente da versão do PS5? Será que está diferente da versão do PS4? Cara, eu sinceramente, graficamente eu vi bastante diferença, vocês vão ver aí agora nesse vídeo, é para principalmente ressaltar a diferença gráfica, porque no próximo vídeo eu vou fazer uma diferença de gameplay, eu vou jogar lá no blacktop a versão do PS5 e a versão do PS4 e eu vou mostrar para vocês o que mudou de jogabilidade, em física, em drible, em arremesso, tudo isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo no game que eu vou jogar, certo rapaziada? Então nesse é para vocês tirar a conclusão de vocês, não sou eu que vou jogar, vou deixar a CPU jogar, certo? E aí vocês vão dar uma olhada. Então, cara, graficamente eu percebi que o jogo está diferente nas três versões, eu vou botar agora a mesma pessoa falando, eu vou botar ela na versão do PS5 e na versão do Xbox e na versão do PS4 é o David Aldo, já agora vocês vão ver aí na edição, olha só, pouca coisa mudou, é o que eu falei no Twitter, cara, tem muito serrilhado na versão do Xbox, tem muita saturação na versão do Xbox para esconder o serrilhado, mas eu acho que como é um Xbox que, por falta de palavra, é melhor, tá rapaziada? Eu tenho um Xbox Series S, é meu, eu gosto, eu jogo nele bastante, eu gosto muito do Game Pass, mas por falta de palavra melhor eu vou usar capado, é um console que é mais capado em relação ao PS4 e ao próprio Xbox Series X, ele não está rodando graficamente na plenitude do console da nova geração, né? Então dá para ver muito serrilhado na versão do Xbox Series S, quem está pensando em comprar, eu acho que infelizmente eu posso estar falando uma grande bobeira aqui e se você puder e tiver, como me corrigir se eu estiver falando uma besteira, mas é pelo jogo que eu já joguei, me parece que é coisa do console, não é do game, talvez o game tenha sido portado errado para o console, talvez, mas é uma coisa que eu não gostei, muito serrilhado, olha só, olha isso aí, dá um pause aí se você quiser, muito serrilhado, a resolução não parece boa para o game, eu já joguei na versão 1440p, essa versão que vocês estão vendo é a versão 1080p, né, que eu gravei para ficar tudo parecido, todas estão 1080p, tá rapaziada? Nenhum PlayStation 5 eu joguei em 4K não, apesar de eu poder aqui gravar em 4K, mas eu joguei em 1080p todas, então assim, graficamente, cara, eu me decepcionei bastante com a versão do Xbox Series S, muita gente vai falar que é besteira da minha parte, muita gente vai falar que, ah, J, você está exagerando, e talvez no vídeo você nem veja a real diferença, né, cara, vou botar para vocês um pouco do gameplay das 3, depois comparar as faces, ó, vocês estão vendo a versão agora do PlayStation 5, é, em vídeo provavelmente você não vai ver muita diferença, mas, cara, eu não gostei da versão do, 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 olha como é que está o Barclay Center, completamente diferente, né, cara, na versão do PS4 e na versão do PS5, que eu acabei de mostrar, eu vou mostrar também a versão do Xbox, graficamente, cara, é a única coisa que me deixou bem a desejar, dessa comparação toda que eu já fiz, cara, eu estou gravando, é, eu vou postar o vídeo, não sei se amanhã ou depois de amanhã, o vídeo da gameplay, comparando as gameplays, mas de tudo que eu já fiz a comparação do game nas várias plataformas, nas duas gerações, o que mais me deixou chateado, disparado, foi essa versão agora que vocês vão ver, que é a versão do Series S, cara, olha, não sei se dá para vocês verem no YouTube, mas para mim aqui, cara, está literalmente muito ruim a resolução, cara, está um serrilhado extremamente forte, a resolução da torcida, olha só, a torcida renderizando no meio do jogo, cara, essa foi uma das coisas mais decepcionantes para mim, nas duas gerações, cara, contando o PS4, o PS5, o Xbox, em qualquer versão do jogo, o que eu menos gostei foi isso, tá, agora estou botando um lado a lado ali, as duas versões, lembrando, a versão do PS4 é a mesma versão do PC, é a velha geração, então, você está vendo aí a gameplay das duas ao mesmo tempo, tá, o James Arnie carregando a bola ali, você vai ver que, eu, sinceramente, cara, eu ainda vou postar um vídeo comparando as, as gameplays, tá, eu vou falar, tipo assim, nitidamente lá, de tudo, então, não vou me estender muito aqui, mas, sinceramente, em gameplay, eu não vi muita diferença das duas versões, eu estou jogando as duas, está vendo, eu gravei as duas aí para vocês, a versão do PS4, que é da velha geração, e a versão do PS5, que é da nova, e eu não vi muita diferença, assim, em jogabilidade, tá, eu vou falar melhor isso no próximo vídeo, mas, o que é mais gritante, são algumas animações que não tem na versão do PS4, da velha geração, enquanto a do PS5 está cheia de novas animações, cheia de novos contatos físicos, putz, o jogo está muito dentro, assim, os jogadores estão fazendo as animações perfeitas deles, então, essa é uma das coisas que eu senti falta, na versão do PS4, às vezes, me parece muito ainda genérico, algumas animações, e não está tão fluido quanto o PS5, né, claro, eu vou falar disso melhor no próximo vídeo, eu acho que essa é a principal diferença, porque, tipo assim, o sistema de drible é o mesmo, tá, é literalmente o mesmo, tá, o movimento que você aprende no PS5, você faz no PS4 também, e vice-versa, não tem nada de diferente, as badges são as mesmas, todas as badges que tem no PS4 também tem no PS5 e vice-versa. O modo carreira, né, que vocês devem estar se perguntando, eu ainda vou fazer um vídeo comparando os dois modos carreiras, inclusive, eu joguei o do PS5 todo em live, tá, se você não viu, vai lá, acompanha aí, tá na descrição a live, twitch.tv.jplaystv, eu joguei todo em live, e eu vou jogar todo o modo carreira da velha geração, na versão do PS4, em live também, vou jogar todo o modo carreira lá e a gente vai ver como é que ficou. Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte, o modo carreira, ele é um pouco parecido, como assim um pouco parecido, Jota? O plot é basicamente o mesmo, tá, aqui, quem tá comprando só pelo canal legendado, ainda vai ver, eu não vou dar spoiler, mas quem viu comigo na Twitch, sabe o que aconteceu, então aquele plot lá tem também no PS4, o que muda, o que tem de diferente da versão do PS4 para a versão da nova geração, né, que é a versão do PS5, do Xbox Series X, é que algumas cenas só tem no PS5 porque envolve a cidade, então você precisa ir no prédio de alguma empresa, de alguma pessoa, conversar com o NPC na rua, e aí tem muito mais cenas, tem muito mais exploração, tem muito mais diálogo do que no PS4. PS4, ele é muito resumido, é como se fosse a mesma história, só que resumida, e aí não tem todo aquele, aquele drama, né, que vocês ainda, quem tá acompanhando pelo canal vai ver, mas quem já viu pela Twitch sabe que tem muito drama, muita coisa ainda que vai rolar na carreira, que não tem na versão do PS4, infelizmente. Então se você me perguntar se vale a pena comprar só pelo Mike Carrey do PS4, cara, se você não ficar comparando com a versão do PS5, se você só for jogar e se divertir, eu acho que vale, tá? Nunca vale esse preço, não é isso que eu tô falando, vale. Agora eu vou mostrar pra vocês a comparação de face, tá? Não vale o preço, olha aí, ó. James Harden. Nenhum jogo vale esse preço cheio, galera. Se você quiser esperar uma promoção, vale a pena você esperar a promoção, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, existe uma história, mas a história esse ano, ela foi feita pra se integrar a cidade, o que significa que a versão do PS4 tem uma história meio, não é ruim, mas é muito resumida, e quem tá comprando pela história não vai gostar muito, rapaziada. Infelizmente, esse é o resumo que eu posso fazer pra vocês, sem dar maiores spoilers pra galera que acompanha aqui no canal. Então, tem uma história lá, mas a história é muito resumida, vai acabar muito rápido, e você vai acabar frustrado, porque não vai ser igual a versão da história do PS5. Olha aí o Lebron James, ó. Ali no Xbox, cara, tem muita saturação, tem muita saturação pra disfarçar a resolução e o serrilhado que tem no console, velho. Eu achei muito exagerado, dá pra ver na torcida, como tá escuro lá atrás. Olha a barba do Duran, como tá tão escura. Isso é pra, literalmente, disfarçar a resolução, né, que o console não consegue atingir nesse game, cara. Eu não sei o que aconteceu, não sei porque que não veio pelo menos parecido com a do PS4. Eu não sei se é por causa do motor gráfico que tá exigindo muito do console, mas eu não gostei disso no Xbox Series S, rapaziada. Mas esse vídeo aqui, cara, é só pra eu dar minhas primeiras impressões sobre as três versões, né. A versão, duas versões da Next Gen, que é do PS5 e Xbox, Series S, que é o que eu tenho, e a versão do PS4, que é da velha geração que muita gente tá querendo comprar, tá esperando a minha opinião, quer ver se vale a pena. Nesse preço, galera, nunca vale a pena, cara. Eu brinco na live que 350 reais, 300 reais, cara, é só uma versão do diretor que é uma versão especial, tá ligado? Não, pra mim, não vale a pena nenhum jogo desse preço, só se for um jogo, tipo assim, muito histórico pra valer. Jogos de esporte não valem esse dinheiro, mas se você tem esse dinheiro e quer comprar as versões aí, qualquer versão que você tiver, pode ser PS4 ou PS5, né, quando eu falo PS4 eu quero dizer Xbox Series, Xbox One S e também o PC, que são as mesmas versões. Se você tiver o dinheiro e quiser jogar, vale a pena porque o jogo está muito bom, cara. Esse, é como eu falei já na live algumas vezes, tem potencial pra ser um dos melhores showcase dos últimos 5 ou 10 anos aí, em questão de gameplay, em questão de parque, em questão de tudo, da carreira também, da integração com a carreira, principalmente na nova geração, cara. Esse jogo tá sendo muito bom e eu vou fazer mais vídeos analisando o parque, vou mostrar os dois parques, vou mostrar a jogabilidade, vou mostrar muitas builds aqui ainda, então vocês não perdem por espera. Já vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem nos comentários o que você achou desse rápido vídeo aqui, valeu, fui!